Porque os desenhos antigos passavam essa mensagem Pare de se rastejar dessa forma patética Se você tem mesmo sangue de guerreiro, ao menos faça com que o inimigo sinta algum desespero Saiba que os fracos não possuem direitos e nem escolhas E os novos passam essa mensagem Meu coração tá dizendo que eu me sinto mais à vontade usando o nome Fred É porque eu sou não binário E Fred é o nome que se encaixa melhor E eu também uso Willi e Dilley Porque me chamar de ela ou de ele não parece certo pra mim Enfraquecer o lado mais promissor sempre será o maior investimento de um estado corrupto Todos sabemos que as crianças chinesas são extremamente inteligentes Será que elas têm acesso a algo que não temos? Se você é uma criança de até 14 anos na China As redes sociais vão te mostrar vídeos educacionais Enquanto no Brasil Eu sou uma foca aqui ó Mas caso você tenha acima de 15 anos Receberá vídeos que incentivam o trabalho e princípios chineses Enquanto no Brasil Eu sei que a China é um país comunista E foi exatamente por isso que utilizei como exemplo Eles controlam a sua sociedade desde o nascimento através da atenção No Brasil funciona quase da mesma forma A diferença é que o Brasil idiotiza as pessoas Reflita sobre como as crianças irão se comportar na idade adulta E observe o quão psicologicamente abalado estão os adultos da nossa era Ouse sair da sua bolha e questione E aí Obrigado.